Ah 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 Quem brotou, brotou foi o magrim, deixa tudo no escurinho, deixa tudo escondido, que quem brotou foi o magrim, foi o magrim, foi o magrim Querida, cheguei, cheguei, querida, cheguei, querida, cheguei, querida, cheguei Caralho, mané, que barulho doidão, deve ser o rico CDA na divulgação, né? Magui tá chegando, Magui tá chegando, Magui tá chegando, eu só queria que abagasse tudo, que eu gosto de suspeito, deixar tudo no escurinho Deixa tudo escondido, que quem brotou foi o magrim, deixa tudo no escurinho, deixa tudo escondido, que quem brotou foi o magrim, foi o magrim, foi o magrim Querida, cheguei, cheguei, querida, cheguei, querida, cheguei, querida, cheguei, querida, cheguei, querida, cheguei Tchau, tchau.